Você perdeu a sua avó, por acaso? Que tristeza. Muito triste. Oi, eu sou a Olivia. Minha mãe escolheu esse nome pra provocar minha avó. Olivia, uma ligação pra você. A herdeira já chegou. Você é a neta da Halina Madeira. Eu despertucei muito tempo, vovó. Herdeira! Bolinho! Por meio dessa pedimos o pagamento de 25 mil slot. Sei lá, dá uma volta. Sabe onde o Cuba cultiva a zerva? Antigamente era o terreno da sua avó. E a sua mãe vendeu aquele terreno contra a vontade da Halina. Halina! Ela sente sua falta, sabia? Mas e se ela vender a fazenda? Cuidado com a boca. Meninas! Ei, o que é isso? Voltem aqui! Eu cuido da pousada e meu filho cuida das ervas. Então é com o seu filho. Eu compliquei tudo, mas eu vou dar um jeito de resolver. Agora eu preciso que você me ajude. Já não tem dinheiro demais? Você precisa do dinheiro da Halina? Sim. Preciso de você. Cuba! Olha, eu nem sei por onde começar. Às vezes uma coisa ruim resulta numa coisa boa. É pra vocês saírem também. Halina! Você não podia ter feito uma poção do amor pra ela ficar? Mam, 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 mama ostrzega a... Bênis sam, sam, ma, wianki twoje zaplata a... Boa,еспritação... Boa, 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 Obrigado.